É o Lucas, é o vaqueiro Lucas, garotão Lucas aqui, inteligente, gosta de vaquejada e de cavalo, né Lucas? Morado em fazenda, antes de vir pra cá pra Rio de Viana, aqui é em Irassema, ela também aqui em Irassema. E como é que foi pra você? Aliás, seus pais que trabalham na fazenda em Viana, o que você achou? Bem bom. Beleza, e você sempre, quando vê o Viana, fala com ele? É legal com você? Esse é o vaqueirinho aqui da fazenda Viana agora, o Heitor foi embora, porque o Heitor é o que trabalhava aqui, mas ele gostava de passar nos vídeos. E hoje ficou você, seu nome é de novo? É o Lucas, vaqueiro Lucas, da fazenda Viana, um garotão esperto, que gosta de andar de cavalo. Tem quantos anos, Lucas? Oito anos. Oito anos, tá estudando? Valeu, Lucas, foi boa sorte, viu? Continua aí com os estudos, felicidades. Eita, meu amigo, é assim a festa da vaquejada Viana, o Parque Viana, a fazenda José Germano Viana. A gente vai trazendo um pouquinho da história e contando de perto o que é, na verdade, tudo isso para as pessoas que gostam do trabalho do cantor Júnior Viana, que querem ter um contato e conhecer um pouco mais, né? Que não teve essa oportunidade, nós vamos trazer aqui esse vídeo mostrando um pouco mais sobre a história do cantor Júnior Viana. O sol de quatro e meia tá tão grande que tá deixando a gente impossibilitar de fazer essa filmagem da entrada. Tá escuro por conta do sol que tá refletindo contra a câmera, né? Vamos ver se consegue fazer daqui. E não estou conseguindo, vou ter que voltar aí em outro momento pra gente poder registrar. É ali o vaqueiro Viana passou agora, Júnior Viana passou agora, mas o segurança dele. Júnior Viana passou de moto agora. E vamos ali, ó, vamos ao Parque de Vaquejada, voltar lá no parque pra gente registrar algumas coisas, né? Que nós vamos trazendo pra você. E mais você que conhece, curte nosso canal, sabe que Itamar Filmagem tá aqui no parque pra contar a história de perto e trazer todos os detalhes da quinta edição da vaquejada Viana de dois mil e vinte e quatro. Eu estou aqui para contar e trazer todos os detalhes pra você que curte o nosso canal. Fica com a gente que eu vou contar detalhes de toda a festa do vaqueiro Viana. É assim que vocês vão acompanhar passo a passo dessa história. Os bastidores da festa, porque hoje é sábado. Hoje tem um grande show ali em cima, ó, ali o local onde fica a área de show. A gente não consegue fazer por conta do sol, que atrapalha a visão da câmera. Mas eu estou caminhando aqui na área do parque, mostrando esse lado de cá que tem carros de vaqueiros, carros de apoio aos cavaleiros, que vieram participar dessa grande festa aqui da vaquejada Viana. E aos poucos eu vou contando pra vocês, ficar ligado e informado sobre o grande evento do cantor Júnior Viana, aqui na vaquejada do Parque José Germano Viana, na cidade de Iracema. Aqui é o lugar onde muitas emoções vão acontecer e muita alegria nesse final de semana, na quinta edição dessa vaquejada. Continua no canal que você vai ter todos os detalhes. Nós vamos contar essa história de perto. Tudo bom, meu amigo? Mais pessoas que estão aí participando da festa Viana. É assim hoje, desse horário de quatro horas. Até amanhã ser o dia de domingo, vai ser muita gente que vai participar dessa festa. Vai vir ao Parque Viana. Vai estar acompanhando em todo momento dessas festividades. Eu vou estar registrando pra que você fique aí no canal. Se inscreva pra não perder nada. Continua assistindo nossos vídeos. Nos ajuda, segue o nosso trabalho pra ajudar o canal Itamar Filmagens. E o canal Notícias Vale do Jaguaribe é onde estão os vídeos postados. Porque é esse canal que está monetizado, né? Não está monetizado no momento, nós vamos usar o que está monetizado nesse certo momento, que é o Notícias Vale do Jaguaribe. Também um canal de Itamar Filmagens. Eu estou chegando aqui, nesse lado de cá. Vamos entrar aqui na portaria pra dar acesso à área do parque, pra contar a história, tudo de perto pra você poder ficar com a gente e saber detalhes dessa grande festa da quinta edição da Vaquejada Viana. Aqui é a equipe de segurança. O pessoal já está aqui se organizando para poder atender e excepcionar as pessoas que estão vindo para o momento do Parque Viana. Porque esse horário baixou a temperatura e o público está chegando das cidades vizinhas daqui da cidade de Iracema. É assim que nós vamos trazer todos os detalhes, contar de perto, aquilo que você quer saber da Vaquejada Viana. Você que não pôde vir, Itamar Filmagens está pra trazer pra você e contar essa história de perto. Daquele lado de lá, muitos carros de apoio, vaqueiros, que estão aí já recepcionados para a grande apresentação das suas corridas. O lado de cá fica às oito e cinco, onde acontece o show à noite. Ontem foi aí, onde muita gente fez parte desse show. E hoje nós estamos trazendo pra vocês as imagens do lugar mais cobiçado da festa, que é aqui debaixo das oiticigas e perto do bar do vaqueiro.